Quem vendeu precisa receber, quem comprou precisa pagar. Mas como é que você tem recebido essas cobranças? No comércio físico, comumente, você sabe, marcou o prazo ou na parcela, não pagou, o comerciante ou prestador de serviço pode cobrar. Mas vamos lá, a lei trata muito bem desse assunto. Tem regras que precisam ser cumpridas. Mas, e com relação às cobranças feitas pelo celular, as grandes empresas de call center, quantas ligações você recebeu hoje dessas cobranças abusivas? Essas cobranças que chegam até mesmo de forma muito insistente, que chega ao ponto do constrangimento. E as ofertas também, como é que você tem recebido as ofertas das operadoras? O horário? Estão te ligando que hora? Antes das oito? Depois das oito da noite? Num horário que tem te incomodado? Quando você chega do serviço? Ainda nem levantou? Quando você olha no aparelho, está cheio de ligações? Mas o Código de Defesa do Consumidor deixa isso muito bem claro. Por exemplo, o artigo 5º e os incisos do Código de Defesa do Consumidor é bem claro com relação a esse assunto. A questão mais abrangente. O artigo 5º e os incisos determinam muito bem o artigo sobre os órgãos públicos Criarem mecanismos para proteger o direito do consumidor. Nesse caso específico do telemarketing, do call center, das operadoras de telefonia Que ligam para você insistentemente, de forma abusiva, como diz o artigo 42 Em todos os documentos de cobrança de débitos apresentados ao consumidor Deverão constar o nome, endereço, número de inscrição, cadastro de pessoa física, CPF No cadastro nacional da pessoa jurídica O Código veda esse tipo de situação Pelas ruas não vai ser difícil encontrar alguém Que ainda hoje recebeu dezenas de ligações dessas empresas Que incomodam bastante Quantas empresas de call center já te ligaram hoje? Aqueles telefones que você não sabe nem de onde vem Hoje, umas três E ligam oferecendo tudo? Tudo, todo dia É um incômodo para você? Demais É chato, não é? Chato E ligam, às vezes não falam nada, já desligam logo o telefone? Verdade E você como consumidor, como é que você se sente? Ah, incomoda, né? As ligações desnecessárias, né? Não tem necessidade de fazer isso Às vezes você está até no compromisso trabalhando e tem que parar para dentro daquela Verdade, a gente acha que é uma coisa séria, né? É noite, madrugada, pior que não tem horário, né? Não, eu já nem não atendo mais Porque aí quando eu vejo que é ela eu já desligo O senhor já conhece quando o senhor olha? Conheço Já conhece É chato, não é? 0303, 037, não sei o que lá E ligam te oferecendo o que? Dinheiro não é, né? Não, dinheiro não oferece, não É só mais... Seu nome é Júnior? É Júnior, é Oferece mais pacote de ligação Aumentar o plano É, oferece esse monte de coisa, mas ele é muito ruim aqui, né? E incomoda demais, né? Incomoda demais, agora os outros até não ligam, não Mas ela é a burreza, viu? O senhor como consumidor, como é que o senhor se sente? Não, às vezes tem horas que você não está por conta de estar atendendo o telefone, né? Aí o telefone chama, você tem que ver quem que é, né? E tem que exigir o direito da gente, né? Porque eles infringem a lei A lei fala que eles não podem ligar para o senhor, né? De manhã cedo, antes das oito, depois das dez da noite Não pode ligar insistentemente, incomodar Ligar com um número, passa dois, três segundos, ligam com um outro número A lei veda isso e não respeita o consumidor O que é que o senhor acha de uma empresa que não respeita o senhor como consumidor E faz essas ligações insistentes? Ela não merece o senhor como cliente, né? É, eu acho que não, né? Porque não tem como, né? Aborrecimento ninguém gosta, né? Em Minas Gerais, o consumidor dispõe de uma ferramenta para bloquear o recebimento indesejado de ligações telefônicas ou SMS Oferecendo produtos e serviços O sistema de bloqueio de telemarketing é regulamentado pela lei 19.095, lá de 2010 Sempre tem uma oferta nova, um valor novo, sempre tem, viu? Como é que é que eles falam? Ligam para você, se atentem ou iam? Eu tenho um plano novo para você O meu plano é o de 20 reais, ele me parece um de cento e tantos Pecle um para confirmar É, aí eu já desligo logo, porque chegando aos 70, você sabe como é que é, né? Tem que estar com esse aqui aberto e esse de cá também Incomoda, não incomoda? A gente vai tentando Eles incomodam Incomodam muito, devia ser proibido Um levantamento feito pelo portal do consumidor indicou, numa pesquisa muito bem interessante Que cerca de 13% dos entrevistados se colocaram numa situação de que viraram vítimas de alguma forma De uma cobrança indevida, abusiva Outros 11% indicaram cobrança abusiva ou até mesmo com situações de contratos não reconhecidos Situações que complicam até mesmo e deixam o consumidor confuso Já a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, coloca à disposição do consumidor A situação de poder identificar qual é a empresa que ligou Por exemplo, quando você atende o telefone, você não consegue identificar quem é que está ligando Que empresa é essa que está cobrando ou até mesmo está ofertando algum tipo de produto Algum tipo de cobrança abusiva Esse dispositivo, esse mecanismo auxilia e tem ajudado muita gente Agora fico você sabendo que é proibido Essa ligação insistente, essa oferta que incomoda, que constrange Cobração que fica constrangindo o consumidor, não pode Não pode Essas empresas deveriam respeitar E tem alguém que possa nos ajudar nessa... Nessa... não pode? Tem a lei que proíbe Você como consumidor, eu vou dar uma dica importante pra você Tem um site que chama Não Pertube O que você pode fazer? Você pode ir lá nesse site, cadastrar o teu número Inclusive indicar com detalhes ali Você tem acesso também a qual é a empresa que está te ligando, te incomodando E aí você protege ali o teu número Aí para com essa insistência E se continuarem, você pode denunciar também Eu vou dar jeito de entrar nesse sistema pra poder cortar Porque tem uns que realmente incomodam, não precisa, né? Quantas ligações fizeram pro seu telefone hoje, de telefone que você nem conhece? Não dou conta de falar o tanto É muito? É muito Direto, rapaz, é direto E perturba, né? Nossa Deus, perturba demais Incomoda mesmo? Incomoda sim E o que você consegue responder? Às vezes você não consegue nem entender o que é que eles querem, né? Muitas vezes não E eu já olho, já laigo pra lá Tá ligando? Tá tocando? Toca aqui, toca mais Vai tocando aí E eu vou fazer outras coisas Mas de alguma maneira acaba te prejudicando, né? Sim, de todas as formas De todas as formas A gente se sente prejudicado Porque a culpa é o tempo Se você vai atender a coisa que não te pertence Então de qualquer forma Tá perturbando Interessante Nós encontramos aqui com o Donizete Que não tem celular Ele não usa celular Mas tem o telefone fixo em casa E lá no telefone fixo Essas empresas também ligam pra vocês Ofertando, cobrando Ligam toda hora? Que empresas? Empresa de oferta de produtos Empresa de cobrança Incomoda bastante? Ligam pra vender produtos de cosméticos Shampoo, perfume, pomada Aí você liga Eu já atendi o telefone da minha irmã Você não quer comprar esse produto assim? Ou então fazer cobrança? Segundo o IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor Não existe uma lei própria Que regule as empresas de telemarketing E esse é o grande problema Apesar disso Existem algumas regras feitas pelos estados E órgãos fiscalizadores Também como a Anatel, por exemplo Que ajudam o consumidor Como nas listas de bloqueio Nós viemos até ao PROCON municipal Para entender Como é que o setor está tratando Desses assuntos Sobre os direitos Com relação a essa tratativa Dos telemarketing Dessas empresas E a gente já percebe aqui no PROCON Que o PROCON nos últimos dias Está bastante movimentado É muita gente reclamando E os problemas aqui são vários Dentre eles Tem também essa questão Do telemarketing Desses call centers Como é que o PROCON Administra esse tipo de problema? As reclamações que são Trazidas ao balcão Como é esse recebimento Dessa denúncia? Essa reclamação que tem crescido muito As pessoas estão tentando De alguma maneira Resolver algo pelo telefone Vão recebendo essas ligações E é uma situação muito difícil Como a gente percebeu Nos relatos aí Dos moradores aqui da cidade Por onde a gente passou Doutor Eguimar já está aqui Aguardando a gente Inclusive para a gente conversar sobre isso Doutor obrigado por nos receber Prazer é nosso Essa questão do telemarketing Dessas empresas de call center É algo que sempre chega para vocês aqui E os problemas são vários É, na verdade O principal problema disso É o incômodo É aquela perturbação Que o cidadão não quer ter E as empresas Acabam exagerando nisso Então a gente faz o alerta Que o principal canal De denúncia disso É o não me perturbe Então entre Faça denúncia Bloqueie no seu celular Mas também faça O bloqueio Não me perturbe Para que você possa Ter essa tranquilidade E evitar Essas ligações Indesejadas O problema Da sequência De ligações Ou seja Liga de um número Passa dois minutos Liga de outro número É Essa é a maneira Que eles encontram De ficar burlando O sistema Lembrando o seguinte Ligou Está perturbando várias vezes Também há o direito Do consumidor De ser indenizado Por essa perturbação Então ele pode também Procurar o juizado especial Não precisa Se tiver condições De contratar um advogado Contra advogado Se não tiver condições De contratar um advogado Vá na atemação No juizado especial Leve os prints Leve ou seja Imprima Aquela série de ligações Que estão ali Na sequência E leve para poder Entrar com a ação judicial Tente identificar Obviamente Da onde é que é origem Atende uma ligação Identifica Da onde é que é origem Para que você possa Buscar os seus direitos Quando o consumidor Chega aqui no PROCON Que ele faz esse relato Para vocês Qual é a orientação Que vocês passam Para ele Por exemplo Ele tem que detalhar Muito bem O que está acontecendo Vocês precisam entender Também Como é que está sendo Essas ligações Essas chamadas Esse atendimento Sim Então a orientação É exatamente essa Porque a gente não abre Aqui a reclamação Neste caso Muitas das vezes Falta alguns dados Para abrir a reclamação Como por exemplo De quem é a origem Quem é o fornecedor Que está fazendo Essa ligação Quando não se tem isso Fica muito difícil De abrir uma reclamação Porque você não tem A quem buscar Então por isso que é muito importante Trazer essas identificações Tendo essa identificação A gente abre A reclamação Pede para acessar Mas o melhor canal É a prevenção Teve a primeira ligação Já vai no Não me perturbe Já bloqueia ali Entra no aplicativo Não me perturbe Bloqueia ali Vocês já vão evitando Essa situação No campo das empresas Acredito eu Que vocês conversam muito Com esses setores Até mesmo buscando Um caminho De ter Uma melhor solução Para essas ligações Ou seja Para que elas não ocorram De forma A perturbar o consumidor Como é que está Essa tratativa Como é que o Procon Está sentindo Essas mudanças Na área empresarial Lamentavelmente Nós temos boas empresas E más empresas Esse é um problema A gente tenta Conscientizar os fornecedores De que Perturbar Fazer esse excesso De ligação Ele na verdade Está perdendo o cliente Ninguém quer isso Ninguém deseja isso Excesso de ofertas Ninguém Ninguém pretende Essa situação Então a gente faz Um trabalho de conscientização Com o setor Chama para reuniões Mas é preciso lembrar Também que nós estamos Hoje no mundo globalizado E muitos desses telemarketing Sequer estão no Brasil Então esse é um outro problema Que a gente enfrenta São empresas do Brasil Do Brasil inteiro E de fora do Brasil Que acaba dificultando Às vezes Muitas vezes O contato e a identificação Conversando com as pessoas Nas ruas O que a gente mais escutou O cara me liga Seis da manhã Às vezes eu chego em casa Depois de um dia de trabalho Estão ligando Existe um horário Como é que é isso? Sim Ele não pode fazer ligações Antes das oito horas Nenhum tipo de ligação Antes das oito horas E nem depois das vinte horas Então esse é o período Que é permitido Após isso É um período de descanso E é nesse momento Que a gente entende Que fazendo ligações Fora desse horário Se acaba causando Um transtorno Para o cidadão Tirando ele Do conforto dele Do descanso dele E que isso gera Obviamente um direito À indenização Do descanso do descanso de construção